Aos humildes foi revelado o Evangelho Mas Jesus fala essas palavras Eu te exalto Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos E as revelastes aos pequenos Sim, Pai, eu te exalto Porque assim foi do teu agrado Todas as coisas me foram dadas por meu Pai Ninguém conhece o Filho senão o Pai E ninguém conhece o Pai senão o Filho E aquele que o Filho quiser revelar Vinde a mim Vós todos que estáis cansados Sob o fardo E eu vos aliviarei Tomai meu jugo Sobre vós e receberá a minha doutrina Porque eu sou maço e humilde de coração E achareis o repouso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu peso é leve E assim se fez Os humildes de todos Descobriram o Santo Evangelho Lito, né? Beleza 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 O que é o que é o que é?